Hoje eu vou pôr o pó aqui, ó. Ô, que isso? Cai daqui. Calma. Cai daqui. Ô, rapaz. O pó na... Me deixa bravo, não. Ô, rapaz. Você faz isso tudo por like? Você faz isso tudo por like? Você quer visualização? Você quer... Não, cara. Não quero visualização, não. Eu quero ficar brincando com o meu avô mesmo. E vou brincar e vou continuar brincando. Ah, não me deixa bravo, não me deixa estressar, não. Pega no pé assim. Oxe. Ó, agora eu faço um carinho, cara. Ovô? O seu café é o melhor do mundo. Tá bom, tá bom. Não, não põe café velho aí, não. Café que eu aí sou. Meu Deus. A quantia de pó que eu pus aqui, dá pra fazer um tantinho assim, aqui. E esse daqui daí, tudo isso daqui a mais. Vocês entenderam a explicação? Rapaz, me jogou café velho dentro do café novo. Ai, ai. E tá uma delícia. Do jeito que eu quero. Ovô. Eu sei. Tá do jeito que eu quero. Ovô. Fala pra mim. O que você colocou aqui era um café velho. Você fica quieto. Isso daqui. É. Eu pus um copo de água. Vamos supor que era de água. É a mesma coisa de água. Era café velho. É. 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 Tchau, tchau.